Bom dia a todos e a todas, com imensa satisfação e alegria que nós estamos fazendo o amanhã e os trabalhos do dia de hoje. Nesses dois dias, tanto hoje quanto amanhã, a Amped tem a satisfação de transmitir, receber o intercâmbio do GT Estado e Políticas Educacionais, o GT 5 da Amped, tão famoso, tão antigo e tão estruturante da nossa associação. Então, vão ser dois dias de evento com muitas opções e com muitas temáticas extremamente importantes para o contexto atual da sociedade brasileira, para as discussões que nos ajudam a pensar o Estado e as políticas educacionais. Então, vai ser um prazer imenso ter vocês todos aqui conosco durante o dia de hoje e o dia de amanhã. Primeiramente, eu gostaria de apresentar aos colegas que compõem comigo essa mesa de abertura e também fazer os agradecimentos em nome da nossa associação, a Amped. Tenho um prazer imenso de poder contar com todos os pesquisadores e pesquisadoras que compõem o GT 5 e que são nomes tão proeminentes e tão importantes da educação brasileira, seja do campo da formação de professores, seja do campo da política educacional, seja lutando e trabalhando e pesquisando sobre política educacional, mas também tendo um papel importantíssimo na definição, na construção e na defesa de políticas que efetivamente ajudaram a construir a educação pública e a universidade de qualidade desse país. Então, primeiramente, eu gostaria de, em nome da diretoria da Amped, da diretoria da gestão Amped presente, agradecer imensamente o trabalho aguerrido da professora Luciana, coordenadora do GT, junto com a professora Maria, que montaram essa programação de intercâmbio nesses tempos tão atípicos que nós estamos vivendo e não ficaram com medo de enfrentar o desafio de pensar o intercâmbio do GT, que é uma trajetória histórica e que é um evento constante na história e na constituição, seja do GT, seja da Amped, nesse novo formato e nesse novo modelo. Então, nosso agradecimento imenso à Luciana e à Maria, que trabalharam aí incansavelmente para fazer a organização e para fazer com que o evento acontecesse, mesmo diante desse cenário tão difícil que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Depois, agradecer imensamente a nossa equipe de comunicação, o Fábio, que está aqui no backstage, Leide, João e toda a equipe que tem trabalhado com a Amped, que se colocou à disposição aí do GT para ajudar no trabalho de hoje. E muito especialmente, saudar a professora Alfredo. Eu brincava com ele antes que, para nós da Amped, o professor Alfredo também é nosso reitor, porque o professor Alfredo representa hoje uma situação que a gente nunca pensou que ia enfrentar no país. Então, a sua posse e o seu mandato vão representar esse anseio de defesa e manutenção da universidade pública, com autonomia, com capacidade de gestão democrática, que a gente tanto confia e que ajudou aí na construção da história da universidade pública nesse país. Então, é muito, com muita felicidade, com muita honra que a Amped recebe você hoje aqui, professor Alfredo, e ao mesmo tempo agradece o apoio da UFPE para a realização desse evento. Então, a UFPE, a partir da solicitação da professora Luciana, foi uma grande parceira no desenvolvimento dessa atividade, que vai acontecer hoje e amanhã. Então, é uma imensa honra para a Amped e a sua presença e também o apoio da UFPE no desenvolvimento das atividades de intercâmbio do GT5. Eu já vou passar rapidamente também a palavra para o professor Alfredo e, mais uma vez, reforçar e agradecer a todos os pesquisadores que compõem o GT5, destacar sua importância no âmbito da Amped, o quanto é relevante, o quanto tem sido significativa as possibilidades construídas pelo GT5, em especial para aquele momento paradoxal que nós estamos vivendo, que é essa possibilidade, que muitas vezes o intercâmbio sempre foi um evento menor, específico, aos pesquisadores afeitos à temática do GT5 e hoje, com a transmissão diária que nós vamos ter no canal da Amped e amanhã também, a possibilidade de ampliar e criar todas as interlocuções do GT com os pesquisadores da Amped de maneira geral. Então, nosso agradecimento a essa disposição do GT e, ao mesmo tempo, desejo que todos vocês possam aproveitar imensamente as discussões, os convidados internacionais, os grandes debates que cada uma das mesas pensadas para o dia de hoje e amanhã vai poder proporcionar para todos vocês que estão nos ouvindo, os pesquisadores da área da educação. Então, muito obrigada pela presença de todos e gostaria de passar a palavra, então, para o nosso reitor da UFPE, professor Pedro Gomes, e um grande Ampediano histórico que ajudou e ajuda cotidianamente na gestão e na presença e força da nossa associação. Muito obrigada, Alfredo. A palavra é sua. Primeiro, obrigado, Giovana, pelo carinho, pela acolhida carinhosa. Então, é uma grande satisfação estar aqui com você, saber que a Amped está em excelentes mãos, está sendo bem cuidada e, obviamente, com uma pauta muito difícil no contexto que estamos vivendo. Então, estamos felizes pela atual direção e muito contentes pelo trabalho. Fazer a saudação aqui à Luciana, nossa coordenadora do programa, também coordenadora do GT5, esse intercâmbio, sem sombra de dúvida, acontece num momento muito oportuno para a gente fazer debates da envergadura que está sendo proposta aqui, como a presença de Shell Lovie, M.S.A.D., e dentre tantos outros, os temas e as mesas são muito boas. Eu estava olhando aqui como é que eu vou assistir a uma delas para matar a saudade também de vários colegas que estão aí. Um grande abraço para todos vocês. Saudades, efetivamente, da presença da Amped, poder lhes abraçar, dar um grande abraço em todo mundo. Eu gostaria de dizer também, Giovana, Luciana, a gente está à disposição, viu? A Universidade Federal do Pernambuco, a nossa gestão, nós estamos à disposição para contribuir naquilo que vocês consideram necessário nessa caminhada, portanto, em torno da educação, em defesa da educação pública, da universidade pública, autônoma, democrática, plural. Então, estamos à disposição para construir conjuntamente nesse processo. Fazer só uma fala final, dizer assim que aos colegas que estão nos acompanhando, Luiz Dourado escrevendo, grande abraço, Luiz, Valdemar, Beatriz, eu vi aí muita gente dizer assim que esse GT tem um papel histórico no debate do campo educacional e da formulação, portanto, de excelentes ideias e conselhos para pensarmos a educação, mas, sobretudo, para posicionar o campo. O campo está vivendo um, digamos, um momento muito difícil do ponto de vista da disputa interna, o campo da educação, da educação pública, e, mais do que nunca, nós precisamos reunir forças, construir estratégias para que nós possamos superar com a maior brevidade possível esse conjunto de acontecimentos, que estão, portanto, de alguma forma, e negativamente, abalando o campo da educação no Brasil. Então, reforço aqui a nossa disponibilidade para trabalhar conjuntamente e trabalhar para fortalecer esse processo. Fica aqui um abraço a todo mundo, viu, gente? Um grande abraço e, mais uma vez, estamos aqui à disposição de todos. Bom, bom dia a todos e todas. A gente, eu e Maria, estamos muito, muito felizes de estar aqui, né, e já vendo tantos colegas do GT, da Amped, de outras instituições, para a gente foi um grande desafio. Inicialmente, a gente cogitou a possibilidade de não fazer, mas consultamos o GT e resolvemos fazer e fazer, né, uma temática tão importante para todo mundo que trabalha com a educação atualmente, que é a questão do Fundeb. Então, do financiamento da educação. Então, a gente está muito feliz, muito emocionada, né, e esse desafio proporcionou para a gente uma programação que presencialmente a gente não teria, nem, porque a gente não teria condições financeiras de arcar com uma programação como a gente conseguiu. Então, eu acho que é o grande paradoxo do momento que a gente está vivendo, né, o presencial é tão importante para a gente, nosso GT, ele tem uma marca de acolhimento, de integração, né, e ao mesmo tempo a gente consegue, apesar de não estar nesse momento presencial, a gente consegue uma programação que a gente não conseguiria presencialmente, né, então a gente está muito feliz, a gente gostaria de estar dando um abraço em cada um e cada uma que está aqui, mas vai um abraço virtual para tanta gente querida que já apareceu aqui na tela, né. Bom, eu queria agradecer imensamente o apoio da diretoria da Amped, do setor de comunicação, particularmente o João e o Fábio, né, que estiveram com a gente organizando, criando material de publicidade, sempre com todo o apoio da diretoria, né, o apoio da UFPE, que também está nos proporcionando um evento inclusivo, né, então toda a tradução em libras desse evento foi cedida pela UFPE, está sendo feita através dos intérpretes do Centro de Educação e com isso garantiu que a gente pudesse ter um evento inclusivo, o que deixa a gente muito feliz também, porque a gente sabe da importância desse direito de acesso a todas as pessoas. E a Undime, Pernambuco, que garante a transmissão do evento hoje à tarde, eu vou explicar já já essa questão, tá? Bom, então, a gente optou por começar com uma discussão mais geral, a questão do Estado, onde a gente está trazendo o professor Michel Lovie e o professor Emi Sader para discutir com a gente essas questões na manhã de hoje, né? O professor Michel Lovie vai falar sobre a ameaça neofascista à democracia e o professor Emi Sader vai falar sobre a corrosão do Estado e da democracia na contemporaneidade. A gente dá uma pausazinha e volta às 14 horas e aí sim no canal da Undime Pernambuco. No material de divulgação tem um endereço, mas acessando o YouTube e procurando Undime Pernambuco se acessa essa transmissão, né? Então, aí a gente começa a entrar mais especificamente na questão do financiamento. Primeiro, às 14 horas, com a mesa financiamento da educação, novo Fundeb e o direito à educação, professores Romualdo Portela, Luiz Dourado, Helena Araújo e Miriam Fábia. E às 15h45, a gente tem uma mesa que a gente está chamando a mesa do coração, né? A mesa composta por nossos exemplos, as grandes referências desse GT que vão conversar com a gente sobre a educação pública em risco, as pautas e os desafios para a militância nas lutas sociais. E aí, nessa mesa vai estar a professora Lisete Arellaro, desculpem, a emoção, Márcia Angela Guiá, Beatriz Luce, Ivani Pino, Zanete Azevedo e eu queria registrar que nessa mesa estaria também o professor Jano Rio Cury que está nesse grupo das nossas grandes referências, mas que infelizmente já tinha um evento pré-agendado e não vai poder participar. Mas, como eu disse, ele está aqui no coração com a gente. Então, amanhã a gente volta a transmitir pela Amped, pelos canais da Amped. De manhã, às nove, nós temos uma mesa com o tema Novo Fundeb, Constitucionalização do CAC e Perspectiva para a Educação Pública de Qualidade, professores José Marcelino, Nalu Farenzina, Tereza Adrião e Antônio Lisboa. E, à tarde, também nos canais da Amped, Novo Fundeb, Trabalho Docente e Valorização dos Profissionais de Educação. Professores Dalila Oliveira, Andréa Boveia, ambas ex-presidentas desta associação, professora Maria de Anéia e professor Cleiton Oliveira. Então, eu queria, assim, muito agradecer a todos os participantes de mesa que encamparam esse desafio com a gente e nos possibilitaram uma programação tão rica, né, de tanta consistência e tão importante. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e todas. Um abraço virtual para todo mundo, né, muito bom ver que tanta gente querida está por aqui com a gente. Reforçar, mais uma vez, o agradecimento à Amped, à UFPE e à Andime. E eu não vou me prolongar mais, o professor Michel Lovic já está aqui com a gente. Eu vou chamar a professora Maria Vieira, que, a partir de agora, assume a coordenação do trabalho. Muito obrigada a todo mundo. e um excelente intercâmbio para nós. Bom trabalho. Bom dia a todos e todas. apesar da aridez desses tempos tão difíceis, esse cenário tão adverso de assinte aos nossos direitos, às nossas conquistas, de colapso à tão frágil democracia, estamos aqui, né, reunidos e reunidas para levarmos à frente as nossas pautas, os nossos debates, as reflexões. Quero aqui cumprimentar a minha companheira de jornada, a professora Luciana, por meio de quem eu cumprimento também aos queridos companheiros militantes do GT5, e também dizer da nossa grande satisfação de receber hoje, nessa sessão de trabalho, uma das grandes referências para a nossa geração, e que tem tanto contribuído com categorias que são tão caras para esse GT, que são as categorias Estado, Democracia, e com todos as limitações estruturais, certamente, que compõem essas categorias, né. Então, é com muita satisfação, com muita alegria que nós recebemos nessa sessão de trabalho o professor Louvi, vou falar de uma forma brasileirada o nome dele, que é um pensador marxista brasileiro, radicado na França, onde trabalha como diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica. O professor Louvi, é conhecido já de todos nós, mas não é demais a gente rememorar um pouco a sua vasta trajetória acadêmica, intelectual, militante, né, mas eu vou tentar ser bastante breve para que a gente possa, de fato, aproveitar o nosso tempo em ouvir essa importante referência para nós. Então, o professor Louvi licenciou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e depois doutorou-se na Sorbonne sobre a orientação de Lucien Goldman. O professor Louvi é considerado um dos maiores pesquisadores das obras de Karl Marx, Leon Trotsky, Rosa Luxemburg, Lukács e Lucien Goldman, além de Walter Benjamin. Tornou-se uma referência teórica também para militantes revolucionários de toda a América Latina. em 1994, foi homenageado com a medalha de prata do Centro Nacional de Pesquisa Científica de Ciências Sociais da França. É autor de livros e artigos traduzidos em 25 línguas. Além de sua densa trajetória intelectual, o professor Louvi tem uma profícua trajetória também como militante das causas em prol da justiça social. Nos anos 1950 a 1960, fez parte da Liga Socialista Independente, organização que contava com Hermínio Satcheta, entre os seus dirigentes. Entre 1968, desculpa, em 1968, associou-se à Quarta Internacional, tornando-se membro da primeira sessão, a Liga Comunista. Em sua militância revolucionária, Louvi esteve constantemente atento às lutas sociais e organizações políticas da esquerda brasileira, desde as ligas camponesas ao MST, como também alguns partidos políticos. Mas, para as pessoas interessadas em um panorama mais amplo da biografia do professor Louvi e do pensamento dele, eu sugiro um livro da editora Boitempo, publicado pela editora Boitempo, que se chama As Utopias de Michel Louvi, reflexões sobre um marxista insubordinado. Então, nessa atmosfera social aí, de incompatibilidade entre o capitalismo e a democracia real, nós, então, recebemos o professor Louvi para trabalhar conosco esse tema tão importante, né, a ameaça da, a ameaça neofascista à democracia. Professor Louvi, muito obrigada pela sua presença, sinta-se à vontade, então, para iniciar a sua exposição. Bom, muito obrigado, agradeço às companheiras da PED pelo convite e estou muito feliz de poder participar nesse evento com o meu velho amigo e companheiro de lutas, Emir Sader, que começou também sua trajetória junto comigo nos anos 50 na Liga Socialista Independente. Bom, mas então, vamos à questão do neofascismo. Bem, nós assistimos atualmente, nos últimos anos, a um ascenso espetacular de forças de extrema direita, né, que já ocupam vários governos, né, e mobilizam partidos importantes pelo mundo afora. Para dar alguns exemplos desses governos, né, de extrema direita, temos, obviamente, Mr. Donald Trump nos Estados Unidos, esperamos que não por muito tempo, né, temos o nosso querido Jair Bolsonaro no Brasil, né, Calígula Tropical, como eu chamo ele, temos muitos outros pelo mundo afora, né, o governo Modi na Índia, né, o governo do Shinzo Abe no Japão, ele se demitiu, mas o braço direito dele assumiu, então é a mesma coisa, né, o governo de Orban na Hungria, etc, 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 Além de partidos importantes que são candidatos sérios ao governo, né, em vários países, por exemplo, na Europa, Marine Le Pen na França, Salvini na Itália, etc, etc, né, esse é o panorama do mundo hoje, né, outros exemplos, né, poderia continuar a lista, é muito longa, né, é muito longa. Bem, esses governos são diferentes, não são todos a mesma coisa, mas tem algumas características comuns, né, que são todos extrema-direita, todos utilizam, em maior ou menor grau, o racismo, a xenofobia, uma espécie de nacionalismo ultra-reacionário, né, a xenofobia, o anticomunismo, e o autoritarismo antidemocrático, né, autoritarismo antidemocrático, que vai associado ao culto do chefe, né, o grande chefe, o grande líder, o grande führer, o grande duch, etc, bom, esses governos também, muitas vezes, utilizam, esse apoio sobre o fundamentalismo religioso, pode ser o fundamentalismo hinduísta contra os muçulmanos na Índia, no Modi, pode ser o fundamentalismo muçulmano contra os não-muçulmanos, né, em vários países do Meio Oriente, né, sem falar do Estado Islâmico, etc, né, por aí afora, o fundamentalismo judeu, né, religioso, nacionalista em Israel, e a forma cristã, sobretudo, o fundamentalismo evangélico, né, nós também temos o fundamentalismo católico, etc, bom, tudo isso faz parte, né, dessa conjuntura, né, reacionária de extrema-direita. Agora, como é que nós podemos definir esse tipo de governo, esse tipo de regime, esse tipo de líderes, não é? Bom, aí há uma discussão, não é? Na Europa, se usa muito o conceito de populismo, não é? Então, Trump é populista, Bolsonaro é populista, Orban é populista, ele vai por aí afora, não é? Marine Le Pen, populista. Bem, eu acho que essa terminologia é usada pela mídia, né, pela mídia dominante, por alguns politólogos, etc. Como é que eles definem populismo? Se você lê os escritos dele, por exemplo, Tagief, na França, o outro, ah, populismo é quando o líder se dirige diretamente ao povo, denunciando as elites, não é? Essa é a definição. Agora, por favor, eu não conheço nenhum líder político no mundo que não se dirija diretamente ao povo denunciando as elites, não é? Eu não conheço, só todos eles usam essa retórica, não é? Então, esse conceito de populismo não quer dizer absolutamente nada, é um conceito vazio. Para que ele serve? Para duas coisas, primeiro, é um eufemismo, quer dizer, em vez de falar em extrema-direita, ultra-reacionária, ou neofascista, se usa populismo, é um termo assim, mais aceitável. Então, oculta a realidade desses movimentos, desses partidos, desses governos. Então, é uma manobra de ocultação. Segundo, é uma manobra de manipulação política, porque essa mídia e esses politólogos falam que o populismo, existe o populismo de direita, não é? Na França, por exemplo, a Inle Pen, etc. Depois tem o populismo de esquerda, o que é o populismo de esquerda? Todo mundo que critica o neoliberalismo é populismo de esquerda, não é? Qualquer que seja, os partidos de esquerda, o Syriza na Grécia, o France insumis, enfim, qualquer crítica ao neoliberalismo é populismo de esquerda. Então, isso cria uma confusão e é uma manipulação, evidente. Obviamente que nada tem a ver a crítica de esquerda ao neoliberalismo com a pseudo-crítica reacionária da extrema-direita a alguns aspectos da globalização neoliberal, etc. Então, esse conceito de populismo realmente é uma mistificação. temos que tirar ele da mesa, temos que rejeitá-lo, criticá-lo e rejeitá-lo. Felizmente, na América Latina se usa muito menos, é mais na Europa, um pouco nos Estados Unidos, por quê? Porque na América Latina o populismo tem uma história, tem uma história, quer dizer, é uma tradição política do populismo que foi representada na Argentina ou até hoje representada na Argentina pelo peronismo, no Brasil pelo varguismo, etc., etc., tem essas várias manifestações da América Latina. Bom, é um movimento de tipo, não vou entrar agora na discussão do populismo latino-americano, mas, enfim, existe essa história do populismo, portanto, ninguém no Brasil vai dizer que o Bolsonaro é populista, é absurdo, é claro, porque nada tem a ver com a tradição que foi do varguismo com todos os seus problemas, seus limites, é outra coisa, não tem nada a ver. Então, felizmente, na América Latina não se usa isso, não se fala da extrema-direita e de sua política, de sua necropolítica, como diz o Danilo no coração, sua necropolítica usando esse termo populismo. mas na Europa isso é muito utilizado, realmente é tudo, a mídia não para de falar em populismo. Bom, então, esse termo rejeitamos. Outro termo que me parece problemático, mas, bom, que já tem mais relevância, é o de pós-fascismo, pós-fascismo. Então, se fala do Trump ou da Marine Le Pen ou do Victor Orban na Hungria, etc., são pós-fascistas, ou Salvini, na Itália, pós-fascistas. Eu não me convenço esse termo. Por quê? O termo pós- indica que é algo que deixamos para trás, não é? Por exemplo, pós-moderno, quer dizer, deixamos o moderno para trás, agora estamos em outra coisa que não é mais o moderno. Pós-estruturalista, deixamos o estruturalista para trás, estamos em outra coisa. ora, esses movimentos não são pós-fascistas, não é que deixaram o fascismo para trás e não tem nada que ver, é uma coisa totalmente distinta. Então, eu acho que o termo pós-fascismo, ele confunde, ele confunde. E ele é bastante utilizado, sobretudo na Europa também, mas também em outros lugares. pós-fascismo, eu acho que é um equívoco, não é uma mistificação, como é populismo. O populismo é uma mistificação, muitas vezes, deliberada, para confundir e para dar uma aparência respeitável a esses fenômenos, teratológicos, monstruosos. Pós-fascismo, eu acho que é um equívoco, é outra coisa. Então, qual é o termo que devemos utilizar? Na minha opinião, não é só a minha, é de muitos outros, o termo adequado, o conceito adequado é o de neo-fascismo. Neo-fascismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um fenômeno novo. Não é simplesmente a continuação do velho fascismo dos anos 30. O que pode ser em alguns casos, existem, não governos, mas alguns partidos que são fascistas, não são novos, são uma continuação do fascismo, se reclamam da herança fascista, ou nazista, segundo caso. Há alguns exemplos, não são muitos, mas existem, na Europa em particular. Por exemplo, na Grécia, havia um partido neo, um partido não neo, um partido nazista, que se reclamava do nazismo, de Adolf Hitler, enfim, agitava a bandeira nazista, enfim, um partido que se chamava Aurora Dourada. Bom, partido racista, violento, reacionário, anticomunista, anti-imigrantes, fizeram um erro, mataram um militante antifascista, um cantor muito popular, chamado Fissa, pronto, aí acabou, foram parar na cadeia, agora foram condenados a 13 anos de prisão, e com isso, praticamente, se acabou. na Itália, também existe um, o que a gente chama Fratelli de Itália, os irmãos da Itália, se reclamam de Mussolini, são mussolinianos, são fascistas autênticos, não são, não é algo novo, é uma reedição do fascismo, do velho fascismo. Bom, então, isso existe, em outros países também. Na Alemanha, existem grupos neonazistas, não são muito grandes, mas existem. Agora, o neofascismo é diferente, não é uma continuação direta do que foi o fascismo, não é uma cópia direta do que foi o fascismo, pode ter até elementos, tem elementos em comum com o fascismo do passado, dos anos 30, mas é algo novo. Por exemplo, Donald Trump não é oriundo de um velho partido fascista americano que existiu nos anos 30. Embora o discurso dele retoma tema dessas tendências fascistas do passado, mas não é uma continuidade direta. E o Bolsonaro também, o Bolsonaro não é um produto do integralismo brasileiro dos anos 30, é outra coisa. Temos que falar, na minha opinião, de neofascismo, é um fenômeno novo, mas que tem muito em comum com o fascismo. Mas é novo, não é a mesma coisa. Bom, o que tem em comum o fascismo é o autoritarismo, o culto do chefe, o nacionalismo reacionário, a xenofobia, o racismo, o ódio à esquerda, o anticomunismo, tudo isso eles têm em comum com o velho fascismo, mas são diferentes. Por exemplo, não temos, hoje, estados totalitários, como eram regimes totalitários, como era a Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler, ou a Espanha de Franco, Portugal de Salazar, são coisas diferentes, aliás, mas, enfim, tem em comum esse aspecto totalitário. Felizmente, até agora, não temos isso. Então, isso faz uma enorme diferença. Outra diferença, esses governos neofascistas de hoje, Trump, Bolsonaro, são neoliberais, eles aderem totalmente ao neoliberalismo mais brutal, mais das cavernas, claro, dando uma coloração nacional, nacionalismo, mas é o velho neoliberalismo, não tem dúvida sobre isso. Caso brasileiro, é muito evidente, mas não é só. isso é uma diferença, porque o velho fascismo dos anos 30 propunha uma espécie de nacionalismo econômico, uma autarcia econômica, uma intervenção brutal do Estado, enfim, outras características que não são as unidades. Então, aí também há uma diferença notável. Outra diferença, o fascismo histórico, tinha por tendência exterminar os seus adversários, que os seus adversários eram sistematicamente exterminados, sejam comunistas, anarquistas, antifascistas, exterminados. Não é o caso ainda, não é o caso ainda, nem nos Estados Unidos, embora haja casos de assassinatos políticos, claro, mas não é um fenômeno massivo, também é uma diferença. Enfim, e sobretudo não há uma continuidade histórica, o neofascismo não é a continuação histórica direta do fascismo dos anos 30, é um fenômeno novo. bem, então, temos que analisar esse fenômeno novo, as suas particularidades, que são muito diferentes em cada país, são muito diferentes. O que há de comum entre o Bolsonaro no Brasil e o Modi na Índia? O Modi é dirigente de um partido que na sua origem era pro-nazista, era um partido hinduísta, nacionalista, fundamentalista, aliás, um dos seus militantes foi quem assassinou o Gandhi, os assassinos do Gandhi vinham dessa corrente, então, era um movimento com simpatias nazistas, mas, bom, isso no passado, hoje em dia já é isso, já não existe, mas, enfim, esse Modi, a bandeira dele é o hinduísmo, o hinduísmo como religião e como nacionalismo hinduísta, contra as minorias religiosas, particular os muçulmanos, contra a esquerda, evidentemente, bom, então, esse Modi hinduísta que tem que ver com o Bolsonaro que nem sabe o que é o hinduísmo, bom, claro, os dois se apoiam no fundamentalismo religioso, no caso do Brasil é o evangélico, mas é muito diferente, muito diferente, então, esses vários regimes são muito diferentes, mas tem em comum esses aspectos que eu mencionei, essa orientação de extrema-direita, reacionária, digamos, o autoritarismo, o culto-chefe, tudo isso, e o ódio à esquerda. No caso brasileiro, mais Estados Unidos e Brasil, talvez sejam os casos onde esse anticomunismo delirante joga um papel importante, ideológico, político, sendo que comunismo para Bolsonaro e Trump é qualquer corrente moderadamente de esquerda, democrática, progressista, tudo isso é comunismo para ele. Bom, então, essa é outra característica do neofascismo, mais forte em alguns países, menos em outros, etc. Bom, e há vários outros aspectos, não vou entrar em todos os detalhes, há uma demagogia de luta contra a corrupção. Vários decidem dizer, não, vamos acabar com a corrupção, não sei o que e tal. Não, acaba-se revelando que uma vez o governo são tão ou mais corruptos do que os governos do Trump. Então, é uma demagogia. Mas isso funciona. acaba funcionando e tem um certo sucesso. Bem, a burguesia, os setores hegemônicos da burguesia, não são grandes adoradores desses governos neofascistas. Eles preferem um governo reacionário normal. Mas, enquanto eles cumprem com a agenda neoliberal, tudo bem. O resto não tem muita importância. Para a grande burguesia, que o governo seja de centro-direita, de centro-esquerda, ou de extrema-direita, ou neofascista, tudo bem, contanto que mantenha a taxa de lucro, contanto que mantenha o programa neoliberal, de privatização, de suprimir os serviços públicos, enfim, essas coisas que a gente conhece, isso que interessa para eles, o resto realmente eles acham que não tem importância. Essa é a atitude da grande burguesia. Bem, então, o caso brasileiro é um dos mais preocupantes. Realmente, o neofascismo do Bolsonaro é extremamente preocupante. Tem bastante em comum, eu diria, com o Mussolini dos primeiros anos. Quer dizer, o Mussolini, entre 1922 e 1924, mantinha uma certa formas parlamentares, formas democráticas, etc. Isto é, havia um parlamento em que havia deputados socialistas e comunistas, António Gramsci era deputado e havia uma oposição de esquerda ao governo de Mussolini. Bom, isso acaba em 1924 com o assassinato de Mateotti. Mateotti era um líder socialista, antifascista, que Mussolini odiava. Então, Mussolini deu a ordem de matar ele e, a partir daí, bom, acabou. essa façada parlamentar acabou e se estabeleceu um Estado totalitário, um Estado fascista totalitário. Bom, no caso do Bolsonaro, Bolsonaro tem muito de Mussoliniano. Ele adora citar frases de Mussolini, só que ele não diz qual é a fonte. Ele diz só, mas quem conhece sabe que é uma citação de Mussolini. ele adora montar a cavalo e se apresentar como grande líder. Mussolini fazia exatamente a mesma coisa. Os próprios gestos dele, assim, com o queixo, botar o queixo, são gestos mussolinianos típicos. Então, o Bolsonaro é uma espécie de aprendiz de Mussolini, Mussolini dos primeiros anos, que era obrigado a respeitar formas parlamentares, democráticas, enfim, com muitos limites. Bem, agora, o desejo dos neofascistas é acabar com a democracia. Realmente, a democracia para eles é a coisa que não serve, atrapalha. Atrapalha eles no exercício do poder. Então, eles gostariam mesmo de acabar com a democracia. É o sonho do Trump. o Trump não quer aceitar a derrota eleitoral que está se colocando já, evidentemente. Ele vai fazer de tudo para se manter no poder, apesar de perder as eleições. Então, isso será um regime autoritário, se ele conseguir isso, um regime semiditatorial, de fato. Então, esse é o objetivo dele, se ele vai conseguir, é outra coisa. E o Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro gostaria de fechar o Supremo Tribunal, eventualmente também o Congresso, acabar com essas coisas que atrapalham para exercer um poder diretamente pessoal, com o apoio de uma parte do exército, etc. Essas coisas. Então, esse é o objetivo dos neofascistas, é acabar com a democracia, com os restos da democracia e canisismo. Uma democracia muito de baixa intensidade. Democracia, essa democracia liberal, burguesa, de muito baixa intensidade, mas, enfim, garante algumas mínimas liberdades democráticas. Então, eles gostariam de acabar com isso. Então, o neofascismo é um inimigo da democracia. Ele quer acabar com a democracia. Ele faz tudo o que pode para limitar as liberdades democráticas, para fechar os espaços democráticos, para impedir que possa existir uma oposição. O objetivo dele é esse. E o assassinato político, às vezes, é tolerado, se não estimulado por esses governos. O Trump, não é que ele organizou o assassinato de militantes antifascistas em Charlotte e o Altenborough. Tampouco condenou. Enfim, deixou por aí. Mesma coisa o Bolsonaro, o assassinato de Marielle, que agora não se conseguiu provar se ele tem relação ou não. Mas são as milícias que circulam em torno dele. Bom, então, o assassinato de figuras da oposição, antifascistas, etc., faz parte do programa antidemocrático desses governos. Mas o objetivo dele seria mesmo acabar de uma vez para uma. O que ainda resta de democracia. Então, esse é o problema. Bom, então, o que devemos fazer? Bom, claro, cada um em seu país tem que descobrir como organizar a luta. A luta em defesa da democracia, está na hora do dia, em defesa da democracia contra o neofascismo, com as forças de esquerda, as forças do movimento operário, as forças democráticas consequentes. Então, essa é uma tarefa imediata importante. Agora, nós precisamos ter consciência de que o fascismo e as ditaduras militares, etc., e o neofascismo são produtos do sistema capitalista. O sistema capitalista cada vez que há uma crise, há um problema, etc., ele cria condições para as ditaduras militares, para os fascismos, os neofascismos. Ele é a matriz de onde saem esses monstros. Então, tem uma frase do filósofo da escola de Frankfurt, Horkheimer, Max Horkheimer, quem não quiser falar do capitalismo não tem nada a dizer sobre o fascismo. Bom, então, temos que ter consciência disso. O fascismo, o neofascismo, as ditaduras militares, tudo isso são produtos de situações de crise do capitalismo. portanto, se nós queremos nos libertar de uma vez por todas do neofascismo, das ditaduras, etc., 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 temos que pensar em acabar com o sistema capitalista. Um vasto programa, um vasto programa que não vou poder desenvolver agora. mas temos que ter essa consciência. O capitalismo, fundamentalmente, ele é alérgico à democracia. Ele pode tolerar a democracia, pode aceitar a democracia, mas quando há problemas, quando há crise, a democracia é um luxo. A gente viu isso na história do Brasil. A história do Brasil é feita de golpes, de ditaduras, governos neofascistas, etc. É isso. O capitalismo, em particular, o capitalismo na periféria, na América Latina, mas também o capitalismo no centro, nos Estados Unidos. A gente vê. Então, em última análise, o neofascismo é um produto do sistema capitalista. É isso. Esse é o meu recadinho. Agradeço muito a paciência de vocês me escutarem. E a palavra ao camarada Emir Sade. Obrigada. Obrigada. professor, pelas reflexões tão instigantes. Acho que foi bastante rica essa fala de abertura para transversalizar as mesas que virão, porque todas as medidas ao fundo vão tratar das conquistas em risco, dos direitos sociais em risco, da cidadania em risco, mas no plano de fundo estão governos transnacionais, inclusive governos com perspectivas neofascistas. Então, acho que o professor traz para a gente essa desconstrução de narrativas semânticas do que seja o neofascismo, o pós-fascismo, e o que tem de comum como aspectos do germe do capitalismo contemporâneo. Bom, então, eu agradeço mais uma vez as contribuições em nome do GT, em nome da nossa coordenadora também do GT, agradeço mais uma vez as contribuições do professor Louvi, e na sequência, então, a gente vai ouvir o professor Elie Sader com a coordenação aí da meta da professora Luciana. Bom trabalho a todos e todas nesse resto de sessão, nesse restante da manhã. Muito obrigada. 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 osob. Obrigada. Bom, gente. Desculpem, a gente teve um probleminha técnico, mas estamos retornando agora, né? com uma palestra do professor Emi Sader, com o Rosano do Estado e da Democracia na Contemporaneidade. Nós queríamos, inicialmente, agradecer muito ao professor a disponibilidade de estar conosco, um dos grandes pensadores progressistas do nosso país. O professor Emi Sader, ele possui graduação e mestrado em filosofia e doutorado em ciência política, todos realizados na USP, Universidade de São Paulo, onde ele atuou por muito tempo como docente. Atualmente, ele é professor do programa de pós-graduação em políticas públicas e formação humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordena o Laboratório de Políticas Públicas da mesma instituição. Ele tem experiência na área de ciência política e sociologia, com ênfase em Estado e governo, e atua principalmente nos temas de América Latina, pós-neoliberalismo, política e pensamento crítico. O professor coordena atualmente a pesquisa neoliberalismo e pós-neoliberalismo no Brasil. é presidente do Comitê Construtivo do Programa MOST, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Ele tem uma vasta produção acadêmica em periódicos e livros, e capítulos de livro, que a gente não vai aqui denominar, porque senão a gente ia passar o tempo todo da palestra apresentando as obras dele. colabora também com várias publicações nacionais e estrangeiras, é também membro do Conselho Editorial do periódico New Left Review, presidiu a ALAS, Associação Latino-Americana de Sociologia, entre 97 e 99, e também é um dos organizadores do Fórum Social Mundial. A gente agradece muito a disponibilidade do professor de estar aqui conosco, contribuindo com o nosso intercâmbio e discutindo uma temática tão importante para a gente. Oi, tudo bem? Tudo bem, professor. Resolvidos os probleminhas, a fala é sua, fiz a apresentação, acho que foi no momento que você caiu, fiz a apresentação, e a gente agora agradece muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e a palavra é sua. Tudo bem, vamos lá então, né? Faço uma exposição, né? Você acha que é de 20 minutos, por aí? A gente pensou até mais, se meia hora... Não, é para dar tempo de... É muito? Está bom, então está. Está jogando, 20 minutos. Bom, muito obrigado pelo convite. É um tema fundamental. O Estado está no centro dos grandes debates contemporâneos. Quando terminou o período histórico anterior, começou a era neoliberal, o Ronald Reagan falou que o Estado deixa de ser solução para ser problema. O que ele queria dizer? No período anterior, o Estado tinha sido um grande indutor do crescimento econômico, garantia de políticas sociais e tudo mais. Na era neoliberal, o Estado passa a ser criminalizado para poder promover a centralidade do mercado. Então vem essa ideia de que o Estado é ineficiente, que o Estado é corrupto, que o Estado gasta muito, que o Estado cobra muitos impostos e não devolve para a cidadania. toda a criminalização do Estado para poder promover o que eles chamam de Estado mínimo. Estado mínimo quer dizer o quê? O Estado se retira, privatizando propriedades públicas, deixando de regulamentar o funcionamento da economia para poder promover a centralidade do mercado. Esse é o princípio fundamental da era neoliberal de que tudo é mercadoria. Tudo tem preço, tudo se compra, tudo se vende e assim por diante. Que é a imagem mesma do shopping center. O shopping center é isso. Shopping center interessa não os direitos da pessoa, interessa o poder de compra, interessa o consumidor. Quando a pessoa entra lá, ela se desliga do que está acontecendo fora, do tipo de rua, do tipo de cidade, do tipo de gente, e se articula com os consumidores, circuitos de consumidores do mundo todo, da Califórnia, do Japão, da Bélgica, não sei onde está. E tudo que tem lá está à venda. Quer dizer, antes, no começo, até o estacionamento era gratuito, agora é pago. tem uma loja, outra loja, outra loja, tudo é espaço comercializado. Esse princípio do neoliberalismo rige lá de maneira plena. Tudo é mercadoria, tudo se vende, tudo se compra, tudo tem preço. Lá, o que conta, então, como eu digo, o consumidor é o poder de compra, ao contrário do quê? Não do Estado. O neoliberalismo fala que a polarização fundamental do nosso tempo para entre estatal e privado. Desqualificam o Estado para as pessoas se acolherem na esfera privada. A esfera privada é uma esfera que a gente valoriza, a esfera da liberdade individual, a esfera em que as pessoas fazem as escolhas privadas. A esfera do neoliberalismo, na verdade, é a esfera militantil, é a esfera do mercado. A esfera nossa não é necessariamente o Estado. O Estado pode ser um Estado que promova o neoliberalismo. A esfera democrática que se opõe à esfera mercantil é a esfera pública, em que o sujeito não é o consumidor, é o cidadão. Cidadão definido como sujeito de direitos. Todo mundo tem direitos, todo mundo tem direitos iguais. Então, a polarização real na era liberal não é estatal e privada, é entre esfera mercantil e esfera pública. O Estado está no meio disso, o Estado é um espaço de disputa entre interesses mercantil e interesses públicos. Frequentemente, estão os dois lá dentro. Um setor que promove políticas sociais, fortalece a esfera pública e um setor que promove os interesses mercantil, o interesse do capital financeiro. O liberalismo, o setor econômico predominante, não é um setor produtivo, é um setor financeiro. E não é mais o banco que financia a produção, o consumo, a pesquisa, é um banco que vive de comprar e vender papéis. É o capital financeiro de maneira especulativa. No fim do dia, quando fala que a Bolsa de Valorio de São Paulo teve um movimento de não sei quantos zeros, não se produziu nenhum bem e nenhum emprego. Se comprou e vendeu papéis. Então, o Estado é escanteado, o Estado é marginalizado, o Estado é reduzido ao que eles chamam de Estado mínimo, para deixar que a mercantilização da sociedade se estenda. mercantilizar é desdemocratizar, a sociedade se pode usar a expressão de desdemocratizar, é promover situações em que o fundamental não é a educação pública, é a educação privada, não é a saúde pública, são os planos privados de saúde. E, com isso, o Estado vai se mercantilizando também, o Estado vai se financiar também, o Estado está profundamente endividado com dívidas com os bancos, ele vai perdendo capacidade de investimento, perdendo capacidade de ter recursos para investir em políticas sociais. Nós tivemos na América Latina na primeira década uma quantidade de governos do Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguai, Equador, Bolívia, que resgataram o papel do Estado como promotor dos movimentos econômicos, as economias voltaram a crescer, com garantia de direitos sociais, a América Latina é o continente mais desigual do mundo e se diminuiu a desigualdade. Se promoveram políticas sociais que atenderam a massa da população, diminuiu a desigualdade, diminuiu a exclusão social, diminuiu a fome, diminuiu a miséria como papel determinante do Estado, um Estado democratizado, um Estado que não atendia exclusivamente aos setores empresariais, mas atendia a massa da população. O Lula costuma dizer que governar é cuidar, cuidar das pessoas, cuidar das pessoas é atender suas necessidades, seus direitos, políticas sociais fazem em grande medida isso. Então, a questão do Estado é determinante. Numa época como a nossa, que ainda é comandada pelo neoliberalismo, especialmente no Brasil, vista a criminalização de tudo que o Estado faz parece negativo, parece um consenso que é preciso privatizar o Banco do Brasil, privatizar a Caixa Econômica, privatizar a Petrobras, quer dizer, pegar o que é patrimônio público, questão energética, que é estratégica, é fundamental, Petrobras construída pelo povo brasileiro, pelos recursos do povo brasileiro através do Estado ao longo de décadas, está sendo fatiada e vendida ao capital privado que é basicamente estrangeiro. Para quê? Para ter recurso no Estado para pagar dívidas com os bancos, quer dizer, dilapidando patrimônio público. se falava muito que ia privatizar a Caixa Econômica, e essa Caixa Econômica privatizada não dá para fazer nem esse auxílio emergencial. Quem fez o Bolsa Família, quem materializou o Bolsa Família foi a Caixa Econômica, o Minha Casa Minha Vida, porque não são os bancos privados que estão nos últimos rincões do Brasil, eles são e têm clientela, mas mora o poder aquisitivo que interessa. Quem está nesse lugar todo é o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica, através do Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica se transformou no segundo maior banco do Brasil, fazendo um programa de habitação popular. Se tivesse sido privatizada a Caixa, não tinha chance de fazer Bolsa Família, auxílio emergencial, nada disso. Então, na verdade, o que eles querem é um Estado mínimo. Agora, não há vazio. Quando o Estado se retira, o mercado ocupa os espaços todos. O mercado é que define o valor das coisas. como dizem os liberais, o mercado é o melhor alocador de recursos. Quer dizer, é o Estado que define o valor, é o mercado que define o valor de cada coisa. Não é o valor do trabalho, não é o valor do investimento, não é o valor dos direitos das pessoas. Passa a ser aquilo que o mercado define como valor, que é o preço, é aquilo que está na venda. Agora, os direitos não têm preço. Os direitos são uma coisa inerente das pessoas e são indispensáveis para o ser humano ter as mínimas condições de atendimento do que ele precisa. Ter casa própria não é através do mercado, é através de programas como Minha Casa Minha Vida. Ter acesso à educação através da educação pública, da saúde pública. Vamos ver o que aconteceu agora nessa crise de pandemia que nós continuamos a viver. as pessoas não foram buscar refúgio no mercado, foram buscar refúgio no Estado. É o Estado que as atende através do SUS. Não são os planos privados de saúde que atendem as pessoas numa hora de emergência como essa. É o SUS, mais democrático plano de saúde do mundo. Coloca o pezinho lá, todo mundo é atendido. Eles retiraram um montão de recursos do SUS. Esses anos de restauração do neoliberalismo diminuiu o número de camas em hospitais, diminuiu o número de enfermeiros, o número de médicos. Então, a pandemia nos pegou em situação de maior fragilidade ainda, porque de anos o neoliberalismo. Agora, você está injetando recursos, está tentando recuperar relativamente isso. O que se fortalece na hora da crise são as universidades públicas e não as escolas privadas. Os especialistas de universidades públicas, de centros públicos, a Fiocruz, o Instituto Butantan, todos são instituições públicas e não instituições privadas. Essas daí estão tratando dos interesses dos seus associados, aqueles que estão pagando anuidades, mensalidades de planos privados de saúde. As escolas privadas estão em crise, porque uma quantidade de gente não tem mais condição de pagar. Quem vai abrigar esses estudantes todos são as escolas públicas, as universidades públicas. Então, o Estado pode ser um Estado mercantilizado, penetrado pelo capital financeiro ou um Estado que atenda os interesses públicos, que fortaleça a escola pública, que fortaleça o SUS, que fortaleça a cultura pública, fortaleça os planos de assistência social, que são quem atende a massa da população. é esse o Estado que a gente precisa. É um Estado democratizado. É um Estado que regulamente o mercado, coloque limites do que é possível fazer e do que não é possível, do que é necessário e do que não é necessário, que, inclusive, represente o Brasil lá fora. Um governo como esse é exatamente o contrário, está dilapidando o Estado. Bolsonaro dirige o país como se dirigisse a uma milícia. Ele nomeia as pessoas que lhe interessam pessoalmente, seus interesses escusos de proteger os seus filhos, proteger a ele, etc. O Paulo Guedes dirige a economia do Brasil como se fosse um banco. O Brasil, um país, não é um banco. Um país não pode ser dirigido como uma milícia. Há interesses públicos, necessidades do mundo da população. Essa questão, agora mesmo, das vacinas é um interesse da vida das pessoas. Bolsonaro trata de politizar e de eurovisar porque os Estados Unidos acabaram de assinar um acordo com o Brasil que não tem nenhuma vantagem para o Brasil. É só para eles, para mostrar na campanha eleitoral desesperada do Trump e que estão conseguindo aliados e tudo mais, estão conseguindo vantagem no exterior. Aí ele faz declarações contra a vacina chinesa. A vacina é a vacina produzida no Brasil, para o Instituto Butantan. Vai tratar de atrasar, como o governador Wellington Dias, o pior que ele falou, cada mês que se atrasa para o número de mortes, 500 mortes por dia, multiplica por 30 para ver quantas pessoas estão morrendo por mês. Vai se atrasar a aplicação da vacina por bobagens ideológicas, políticas do Bolsonaro, preferências dele, quando na verdade o que interessa a ciência é uma coisa. A ciência, como se diz, você vai tomar a vacina, você não quer saber de onde ela veio, você quer saber que ela seja eficiente. isso é do que se trata. Um Estado que atenda aos interesses de defesa da vida das pessoas. Um Estado que atenda necessidade de sobrevivência. Hoje nós temos no Brasil 14 milhões de desempregados e mais de 40 milhões de pessoas em situação de fragilidade. Estão vivendo de qualquer bico, sem carteira de trabalho. Nós temos praticamente metade da população precarizada, sem condições de sobreviver com mínima dignidade. Então, o que tem que fazer? Sai na rua, toma ônibus lotados, trens lotados para conseguir algum bico na rua e multiplica os vírus. Esse vírus se tornou, não é democrático, ele é um vírus que se tornou uma doença de pobre que afeta basicamente as pessoas fragilizadas que têm que sair para trabalhar nas condições que consigam. Não tem nenhum sentido sair para a praia agora. mas quem está na praia não é a maioria da população, não é quem está se contaminando, quem está se contaminando em grande mineração e quem está em aglomerações, festas e tudo e também aqueles que são obrigados a sair para poder sobreviver. Tomando uma aguinha de copo aqui. Então, o Estado é um espaço de disputa. Ter o Estado nas mãos dessa gangue que está lá em cima é fazer um governo para os ricos, um governo para os bancos. Não falta dinheiro no Brasil para reconstruir o Brasil? Existe o dinheiro. Basta fazer imposto às grandes fortunas. Basta taxar o capital especulativo. Olhem os balanços trimestrais ou semestrais dos bancos privados. Que escândalo. O dinheiro está na mão deles. Só que eles não são interessados em investir. Nem no sentido de retomar ao crescimento econômico. Nem no sentido de gerar emprego. Os bancos não geram emprego. Ao contrário. Cada vez mais fecham agências. Cada vez mais é atendimento por internet. Caixa eletrônica e tudo mais. E, sobretudo, o dinheiro fica girando na especulação. Na compra e venda de papéis. Então, nós precisamos de um Estado de outra ordem. Precisamos derrubar esse governo. não só para mudar de governo. Para mudar a natureza do Estado. Para passar a ser um Estado que priorize não ajuste fiscal, priorize políticas sociais. O Brasil teve 12, 13 anos dos mais virtuosos da sua história. Quando a prioridade do governo do PT passaram a ser as políticas sociais e não ajuste fiscal. Nem por isso as contas públicas se desequilibraram. Não, não tinha teto de graça. Não precisava. O governo do PT cuidava dos gastos. A economia cresceu, se redistribuiu renda, o salário mínimo subiu 70% acima da inflação. Não houve inflação. Não houve desequilíbrio das contas públicas. Não é preciso o teto de gastos escrito no papel. A melhor maneira de equilibrar a economia é fazer crescer a economia. Como é que se equilibra a previdência social? Criando mais emprego com carteira de trabalho. Mais gente paga impostos. Não se falava de crise da previdência nos governos do PT. Porque, simplesmente, se geraram 22 milhões de empregos com carteira de trabalho, mais gente pagando impostos e recompondo os fundos da previdência. Tudo isso. Tudo isso em pouco tempo. É possível fazer isso. É possível. foi feito e nós vamos voltar a fazer isso. É possível derrotar esse governo. Como na Argentina. A Argentina voltou um governo neoliberal, foi um desastre o governo do Macro, e em seguida a massa da população voltou para a retomada de um governo antineoliberal, do Alberto Martínez, que é crescimento econômico com distribuição de renda. da mesma maneira na Bolívia. Deram um golpe como no Brasil, derrubaram o Evo Morales, chegou na hora da votação minimamente democrática, ganhou a alternativa popular, ganhou um ministro da economia lançado pelo próprio Evo Morales, que vai retomar um programa antineoliberal. Como no Brasil, se houver eleições democráticas, se o povo pudesse se expressar democraticamente, derrota o neoliberalismo. O neoliberalismo não tem nada a dar para o povo. Não gera emprego, não gera políticas sociais, não gera nem crescimento econômico. Então, eles têm que inventar, fazer aquelas coisas monstruosas de colocar o Lula preso sem nenhuma acusação, que hoje todo mundo reconhece. O Lula teria ganho a eleição no primeiro turno. Depois, inventar a tal da mamadeira de piroca para fazer uma deformação do processo eleitoral para poder eleger um miliciano como é esse que está lá em cima. Em condições minimamente democráticas, como aconteceu na Argentina e na Bolívia e deve acontecer no Equador em fevereiro, volto àqueles governos que foram os melhores governos que a gente já teve. Do Lula, do Pepe Mujica, Néstor e Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correia, Hugo Chávez. E é isso que vai acontecer no Brasil, mais cedo ou mais tarde. Tomara que mais cedo, que o povo sofrerá menos. Haverá investimento econômico, retomada do crescimento, geração de emprego, políticas sociais, política externa soberana. Quanto mais cedo for isso, melhor. Não temos medo da democracia. Ao contrário, nós queremos mais democracia. Democratizar os meios de comunicação para que mais pessoas falem e não menos. Democratizar o judiciário, fazer com que os juízes atendam os interesses da massa da população e não seus interesses corporativos e assim por diante. Essa é a exposição inicial que eu queria fazer para a gente poder conversar. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Vamos conversar agora, tá? Obrigada, professor Emi, pelas importantes reflexões que o senhor traz para a gente. A gente já tem algumas questões no chat, mas eu queria começar trazendo aqui duas questõezinhas para o senhor. Primeiro, o senhor coloca muito bem como a pandemia escancarou as nossas desigualdades e mostrou a importância do setor público, porque é ele que está dando conta das respostas, tanto da resposta do cuidado com a população, quanto as alternativas de tratamento, de prevenção, a vacina vai sair certamente do setor público, da pesquisa pública, e ao mesmo tempo a gente vê uma passividade muito grande da população com as atrocidades e loucuras que esse governo faz e diz, como a questão da vacina chinesa que foi dita ontem pelo presidente após, inclusive, um acordo do Ministério da Saúde com o Butantan. Então, assim, como a gente resistia a isso? Quais as alternativas de resistência na medida em que a população parece muito meio passiva, às vezes até meio perdida? E a outra coisa que eu queria perguntar ao senhor? Deixa eu falar essa primeiro? Deixa. Ah, então a gente vai de um em uma. Tudo bem. Não, não é assim, não. O governo está se valendo do quê? Da quarentena se as pessoas não podem sair na rua. Vamos recordar que não estava crescendo as mobilizações contra esse governo. A rejeição dele só aumentou. Episodicamente, através dos 600 reais, ele conseguiu chegar às pessoas às quais nós não conseguimos chegar. O maior comunicador do Brasil que é o Lula não pode sair. Eu estive com o Lula nas quatro caravanas. Eu sei o que é o Lula falando para o povo. É quem chega lá. Só que o que chegou durante uns meses era o dinheirinho na conta com a ideia de que é o governo que está dando, que nem consegue mais dar. Porque a economia, a política econômica não permite isso. Já foi dito, não dá mais 600, vai ser 300, só até o fim do ano. Vai ter que voltar. Estão procurando a quadratura do círculo, né? Como fazer política social com a política econômica do Paulo Guedes? Não há chance, não há lugar. Ah, vamos criar imposto. Aí, cria um clima. Não, não criar imposto de jeito nenhum, tá? Ah, então vamos ficar com o Bolsa Família mesmo, tudo isso, tá? Quer dizer, não tem jeito de incluir. E o próprio Bolsonaro, que está preocupado com a sua reeleição, sabe, ou ele faz concessões, flexibiliza e muito a política econômica, eventualmente até rompe com ela, ou então não tem chance de disputar eleições, não tem chance de reeleger se não for com essa coisa episódica do auxílio. Ele voltou a cair a popularidade dele porque deixou de chegar o dinheirinho na conta, né? E agora, então, dezembro vai ser pior, janeiro vai ser pior ainda. E as pessoas não estão anestesiadas. Estão em casa, sobrevivendo. Hoje, resistir o que é? Resistir ao vírus e resistir à crise econômica. Quer dizer, tratar de as pessoas terem alternativa de trabalho e alternativa de defesa contra esse vírus. Resistir hoje. E criar alternativa de voltar a ter um governo que priorize desenvolvimento econômico, que não existe porque não tem investimento, não é distribuição de auxílio que vai retomar a economia, a economia precisa de investimento. De onde tirar esse investimento? Como eu falei, reforma tributária, imposto das grandes fortunas, imposto aos rendimentos dos investimentos, imposto às heranças e assim por diante. Porque agora vem a discussão, ah, o Estado está quebrado, de onde tirar isso? Vão querer cortar mais e mais e mais e mais. Ao contrário, é necessário ter impostos, impostos não sobre a massa da população, sobre a reforma tributária justa é aquela em que quem ganha mais, paga mais. Essa é a reforma tributária justa. não é fazer recair imposto ao maio, a sociedade não aguenta mais impostos. A sociedade tem a massa das pessoas. Os ricos aguentam sim, senhor. E eles é que têm que pagar. Eles continuam a se enriquecer mais ainda na crise. Então, imposto às grandes fortunas. Esse é que é o caminho para ter recursos para reconstruir democraticamente o país. Professor, o senhor prefere que a gente faça blocos ou vá de um em um? Tem algumas questões. Vá de um em um. Vá de um em um para não me perder, tá? Tá bom. Então, vamos lá. O Pedro Ganselli, ele pergunta, poderíamos pensar em um neosocialismo para combater o neofascismo? Se a resposta for positiva, quais as principais características? Eu acho que a gente tem um neoliberalismo. Esse é o eixo disso tudo que está aí. Nós temos que ter um governo antineoliberal como foram os governos que eu mencionei anteriormente. Qual é a característica desses governos? Para o neoliberalismo, a prioridade são os ajustes fiscais. Para o antineoliberalismo ou pós-neoliberalismo, a prioridade não são os ajustes fiscais, são políticas sociais. A prioridade para o neoliberalismo é tratar de livre comércio com os Estados Unidos. Para o antineoliberalismo, são integração regional, intercâmbio sul-sul, especialmente com a China. O neoliberalismo, a centralidade é o mercado. O antineoliberalismo, resgate o papel ativo do Estado, fortalecendo o patrimônio público, fortalecendo os bancos públicos, fortalecendo a educação pública. O Estado passa a ser um indutor do crescimento econômico e uma garantia das políticas sociais. Essas três são as polarizações entre neoliberalismo e pós-neoliberalismo. A esfera pública é um embrião de socialismo. O que nós queremos é atirar direitos para todo mundo. Todo mundo ser cidadão. Todo mundo ser sujeito de direitos. Isso é que é um embrião que, na luta contra o neoliberal, a gente pode começar a construir o anticapitalismo e o embrião do socialismo. O Danilo Cato pergunta como pensar as próximas eleições considerando as trutas digitais e a máquina de fake news que favorecem a polarização política? Ele fala das eleições municipais ou das eleições presidenciais? Eu estou entendendo que sejam as municipais. Não sei. Eleições muito estranhas, porque vai ser em plena quarentena. Não tem manifestação pública, não tem comício. Os próprios candidatos ficam muito limitados para poder fazer política de massa. Além do mais, que tem duas limitações. Uma é que vai ter a questão os partidos vão ter que ter o seu próprio quórum para poder eleger vereadores. Então, tem uma quantidade enorme de candidatos para poder favorecer a lista de vereadores de cada partido. Então, é uma eleição com uma campanha muito curta. Favorece os prefeitos que fizeram bons mandatos e podem lutar pela reeleição. Alguns nem isso. O Crivella está derrotado no Rio de Janeiro. o prefeito de Porto Alegre está em quarto lugar porque não tiveram bons mandatos. Então, é uma disputa difícil para quem não é conhecido porque vai ser feita pela internet. A massa da população não está ligada na internet para poder conhecer os candidatos, os candidatos novos, sobretudo. Então, favorece os candidatos tradicionais. Então, na quarentena é muito limitado isso. Vai sair para a rua. Digamos que a Benedita chegue no segundo turno no Rio. teria que sair todo mundo para a rua fazer campanha popular. Mas é uma dificuldade. Dificuldade de quarentena, de vírus e tudo mais. A população fica mais fechada em casa. Então, nós temos que tentar eleger os candidatos progressistas. Temos que tratar de eleger novas gerações de vereadores, especialmente mulheres, jovens, negros, para poder, pelo menos, renovar as câmaras municipais. Estou perguntando se antes, eu estou entendendo que é antes do governo Bolsonaro, se nós tivemos governos antineoliberais. qual é a pergunta? Se antes do governo Bolsonaro, os governos no Brasil, não, não é nem no Brasil, desculpe. Se antes do governo Bolsonaro, se tivemos governos antineoliberais. O Temer foi um governo que restaurou o neoliberalismo imediatamente. E os governos do Lula e da Leão foram antineoliberais. Privilegiaram políticas sociais, privilegiaram integração regional, intercâmbios com a China, resgataram o papel ativo do Estado. Então, tivemos, sim, foram os momentos mais virtuosos da política brasileira, foram esses. Foram momentos de governos antineoliberais ou pós-neoliberais, se quiser chamá-lo. Certo. Gabriel Santana, ele pergunta, a democracia está no discurso da direita. Apesar de se utilizarem de uma racionalidade reacionária, qual o papel das instituições educacionais na retomada de um discurso democrático popular? O discurso democrático da direita teve na eleição. É mais um discurso de desqualificar política do que um discurso democrático. Não tem governo mais autoritário do que esse que está aí. Ele governa o país como se governasse uma milícia. O sistema educacional é fundamental. É muito ruim a gente ter as escolas fechadas. Não quer dizer que vamos retomar as aulas imediatamente. Mas, quando as escolas estão fechadas, os alunos e professores estão em casa, é ruim. Precisamos reorganizar a comunidade educacional, ver atividades e tudo mais, porque o sistema educacional democrático tem que ser um eixo fundamental na reconstrução da democracia no Brasil. E as coisas que mais melhorou no Brasil, ainda que pouco em relação ao necessário, foi ter democratizado o acesso à educação. Eu circulei com o Lula pelo Brasil todo. Eu conhecia universidade no sul do Piauí que funcionava há dez anos. Antes, o nordestino precisava mandar, a família precisava mandar o filho para o sul do país para estudar. Agora estão lá, e as escolas técnicas, a multiplicação de escolas técnicas pelo Brasil. E o sul do Lula o acesso à educação é irreversível, não é uma coisa que perdeu o emprego e o cara deixou de ter. Está na educação, está aprendendo, está participando da comunidade acadêmica, tendo contato com os professores, eu acho que isso é indispensável. Bom, a Socorro Sales pergunta, professor Almir, professor Almir, na sua opinião, qual o futuro da democracia? Não, não, tem que reconquistar a democracia, a Bolívia está reconquistando a democracia, reconquistando a democracia pela via democrática, pela via democrática, com grandes manifestações populares, reconquistando o prestígio do processo eleitoral, lançando candidatos que denunciaram o golpe, restabeleceram a democracia, estão restabelecendo, assim que tomar posse, mas estão tomando medidas já nessa direção, então é a via democrática que pode salvar a democracia. Eu e tantos outros estivemos na luta armada, hoje não há essa alternativa. Se a gente militarizar o conflito, vamos ser massacrados. Os apatistas, os MST, se militarizarem, serão destruídos. Então é mais democracia. Fortalecer o processo democrático, democratizar as nossas instituições, nossos partidos, nossas câmaras de vereadores, nossas prefeituras, nosso Estado, em suma. Ok. Bom, professor, a gente não tem mais nenhuma pergunta. O senhor quer falar mais alguma coisa? Obrigado pela possibilidade. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande de ajudar o povo a tomar consciência dos seus interesses. Ninguém faz o povo tomar consciência de fora para dentro, mas conversar, argumentar, levar coisas para ler, fazer-os participar de debates. Isso é o decisivo. É o decisivo. O povo tem uma memória das coisas boas. Como eu falei, o Lula teria ganho no primeiro turno. mas não é só isso. Temos que fazer o povo ter uma consciência democrática. Não basta só saber que é melhor um governo que faz políticas sociais. É na democracia que a maioria pode impor a sua opinião. Então, o povo precisa entender que não é só seu interesse social, interesse político e participação cidadã, participação política, luta para defender a democracia, para restaurar a democracia no Brasil. muito obrigado. Ok, professor. Nós que agradecemos muito a sua contribuição de estar aqui conosco, o pronto atendimento ao nosso convite e agradecemos a todos e todas que estiveram com a gente até agora. A gente faz um intervalo, retoma às 14 horas, lembrando que hoje à tarde a transmissão vai ser pelo canal da Undime Pernambuco. Então, até mais tarde e obrigada. E aí a próxima. E aí